Tec 7022 e Pro, tecnologia intacta RR2 Pro, a cultivar da franqueadora Bayer, apresenta alta resposta produtiva com elevado peso de mil grãos. Por ter um ciclo médio de aproximadamente 120 dias, essa cultivar é ideal para safrinhas. Apresenta alta adaptabilidade, com excelente sanidade radicular e hábito de crescimento indeterminado, com alta resistência ao cancro da haste e pústula bacteriana. A Tec 7022 apresenta um sistema radicular robusto e profundo, proporcionando melhor aproveitamento dos recursos do solo. Esta cultivar foi desenvolvida para atender a região do Cerrado. E a época de plantio indicada para a Tec 7022 e Pro é entre 1 de outubro e 15 de novembro. O seu grupo de maturação é 7.0. E na safra 2016-17, ela apresentou uma alta produtividade em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, onde produziu 92,2 sacos por hectare.